Hoje o canal vai trazer o VHS, meus amigos, fita cassete, se você lembra dos anos 90, essas fita cassete aqui, eu digo pra vocês, e eles filme Bruce Willis, e você que tá lá no meu Instagram, você sabe quanto eu sou fã do Bruce Willis, e eu digo pra vocês que não é somente o Duro de Matar, que Bruce Willis tá aí. Te prende o Duro de Matar, Bruce Willis salva a cidade, ou alguma pessoa de alguma destruição, mas esses três VHS que eu tenho por enquanto, é Bruce Willis salvando o mundo, do futuro, do passado e do presente, ou os três juntos, então depois do Vinheta, seja bem-vindo ao canal, esse é o Flor de Cinema. Em 1995 estreava Doze Macacos, sim, meus amigos, uma viagem no tempo que você jamais se esqueceria. Bruce Willis está viajando no passado pra descobrir a cura de um vírus que acabou com a humanidade no futuro. Sim, o ano acho que é 2035, se eu estiver enganado, Bruce Willis volta ao passado, em uma ala psiquiátrica. O legal do VHS, agora contando um pouquinho do VHS, tem um sinopse atrás, como DVD, mas só que aqui vou explicar pra vocês, ó. Entre a seriedade, a loucura, a fantasia, a realidade, o passado e o futuro está em uma aventura além da imaginação literária. Ele está no hospício e faz uma máquina para voltar ao passado. O filme é de 1995 e vou abrir um pouco pra vocês. Esse aqui eu comprei no Bob, é a primeira locadora de VHS da cidade e faz mais ou menos dois anos que eu tenho ele. Olha, não é original, como é fita de laboratório de locadora, mas não tem um pingo de mofos e vocês podem ver as imagens. O universal é a empresa que produziu o filme, a capinha simples, como todas as normais quando vinha em VHS e o louco tipo, o Bob Vídeos. Muito legal esse filme e vale muito a pena assistir. De 1995, vamos viajar mais dois anos à frente. O quinto elemento, esse também, como eu tinha explicado, Bruce Willis está salvando a humanidade. Só que bem diferente, estamos no século XXIII, no ano de 2000 e alguma coisa, 235, se eu estiver enganado, desculpa. Bruce Willis está tendo que proteger a Mila. Se você lembra da Mila, quem é a Mila, eu trouxe os filmes Resident Evil e Ela é a atriz principal. E nesse filme também é principal. O ano de 97 é um futuro que tem em cada 5 mil anos, se eu estiver enganado, uma entidade maligna vai atacar o mundo. Eles precisam salvar o quinto elemento, juntando as quatro pedras, que são os quatro elementos, que é a água, fogo, a terra e o ar. Sim, e colocar em volta dessa garota ruiva que você vê aí na imagem. Sim, um filme interessante. E eu falo pra vocês que esse VHS específico, comprei na TAX Comics e também em Santa Maria. Só que o Abel, é engraçado a história que ele contou pra mim, que um cara apareceu na loja dele pra vender os VHS. E eu fui do nada, vi as fotos no Instagram, vou deixar o Instagram aí do Abel. Pra vocês verem que tem várias outras coisas interessantes, tipo os HQs, roupas, camisetas e também bótons e canecas. E se você se lembra dos últimos vídeos de Halloween, você vai ver algumas coisas que tem lá no vídeo, que também tem na loja. Então vale a pena você passar lá. O quinto elemento, eu vou abrir pra vocês a capa. O que me interessou na capa, calma aí, vou deixar o velho, esse aqui rapidinho. É a capa, meus amigos. Olha a cor dessa capa. Em estado perfeito. Em estado, ó, perfeitíssimo. E atrás, como também tinha lido, sobre o Doze Macacos, está escrito aqui. A cada 5 mil anos, uma porta se abre entre duas dimensões e o universo precisa de um herói pra evitar que o mal domine tudo. Esse herói é Bruce Willis, que na Nova York, no século XXIII, precisa achar e proteger o quinto elemento, que é a garota. E ele é um taxista no filme. Isso é a coisa mais louca que existe, sabe? Tipo, tax drive no futuro, sabe? Só uma garota lá. Se você assistiu o tax drive, você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos pro próximo e último vídeo. A Margedon. Ah, primeiramente, antes eu vou falar sobre o filme A Margedon. Eu vou mostrar pra vocês que também a fita aqui não é muito original. Mas olha só, tem o quinto elemento aqui escrito e aqui da Columbia Pictures, que fez pro fim. E como eu tinha mostrado pra vocês, a capa tem dois símbolos. É muito massa esse filme. Agora sim, A Margedon, meus amigos, A Margedon. Vou deixar no final do vídeo, um vídeo aqui ou aqui, sobre os cinco filmes com temática fim do mundo, que eu acho magnífico e A Margedon está nele. Porque ele é muito parecido com um impacto profundo. Só que a Margedon é o Bruce Willis tentando salvar o mundo de um meteoro que está vindo a terra pra acabar. E eu digo pra vocês que esse filme é magnífico, porque é triste. Porque o Bruce Willis nesse filme ele morre, nos outros ali ele sobrevive. E Bruce Willis nesse aqui ele se sacrifica pro noivo da garota, filha dele, casar. E pra salvar a humanidade e todos nós. Então se você está vivo hoje, graças ao Bruce Willis. E o ano é de que? 98. Então, de 97 pra 98 o Bruce Willis salvou praticamente menos de dois anos o mundo. Parabéns Bruce Willis. Tamo junto. Você vai perceber que a edição está estranha, mas foi a bateria que acabou na hora. Putz grila e eu não queria começar tudo novamente porque o vídeo já estava no final. Seja lá o que Deus quiser. Bom, vocês perceberam aí... Vocês podem ter percebido aí, o vídeo acabou por causa da bateria que acabaste. Mas eu já falei sobre o VHS, o Amargedon e o Bruce Willis salvou o mundo. E depois, por causa que ele morre, pra sacrificar, pra salvar o noivo da filha. E o VHS, esse que é o mais simplesinho de todos. Tem o nome Amargedon aqui. Se você pode ver, Amargedon. Tem o Arca d'água, como a gente chama. E é um VHS bem mais simplesinho. Eu não sei se eu tinha mostrado antes, por causa que eu não me lembro o que aconteceu com a última parte. Mas é que, como eu já dito, o asteroide chega pra acabar com o mundo. E eles têm que ir na nave, um foguete, pra destruir as pedras lá, que é o asteroide. Então, e salva toda a humanidade. É isso, pessoal. Então, esse foi o vídeo 3 VHS do Bruce Willis, que eu adoro demais. Porque é os únicos que eu tenho, por enquanto. Isso aí. Então, o Quinto Elemento, os Doze Macacos e o Amargedon. Que é um clássico. É dos anos 95, 98, 97. Então é isso, pessoal. Então, se você é gostoso do vídeo, deixa seu like, sua inscrição. Se você também curte o Bruce Willis. Deixa o seu comentário qual filme que você gosta do Bruce Willis. Então, até a próxima. E fui. E se você é gostoso do vídeo. 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 E se você é gostoso do vídeo.